Faz nada, faço meu papel, tô aqui cantando com o Lelé e com o Mael O bagulho é louco, falo pra você, junto e misturado com o Bruninho da VP Olha como eu tô, olha como eu tô, Juliette, Fleck, Jack, Gascano é o terror Nosso bonde é bolado, nós só porto o que nós quer É hora camiseta, hora na bermuda e hora no boné Os moleque aqui é zica, nós não porta mais Lacoste, o Mael e o Lelé Só tá portando o óculos Antes de mais nada, faço meu papel Tô aqui cantando com o Lelé e com o Mael O bagulho é louco, falo pra você, junto e misturado com o Bruninho da VP Olha como eu tô, olha como eu tô, Juliette, Fleck, Jack, Gascano é o terror Nosso bonde é bolado, nós só porto o que nós quer É hora camiseta, hora na bermuda e hora no boné E os moleque aqui é zica, nós não porta mais Lacoste, o Mael e o Lelé Só tá portando o óculos Tchau 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 Tchau